Esse é o Tocaí Drops, e agora você confere o clipe da Amanda A Voz de Grava Thaí, tempos em que ainda sonhava. A Voz de Grava Thaí A Voz de Grava Thaí A Voz de Grava Thaí Sempre brincando com a solidão E ensinando o que nunca vão entender Nós fizemos um mar de ilusão Vou viver sem temer, sem você não sei viver Vou achar algum lugar que os teus olhos não vão enxergar Vou viver sem temer, sem você não sei viver Vou achar algum lugar A Voz de Grava Thaí A Voz de Grava Thaí Vou viver sem temer, sem você não sei viver Vou achar algum lugar que os teus olhos não vão enxergar Ou eu tento te provar Que eu consigo respirar Que eu posso viver sem ti Se hoje vivo ao teu lado Nunca vivia Nunca vivia Meu amor Meu amor Não julgue apenas quem errou Esqueça o tempo que passou Pois o futuro Pois o futuro não vai lhe decepcionar Você acabou de assistir o clipe da banda A Voz Tempos em que ainda sonhava Gostou? Quer a sua banda na nossa programação? Então manda um e-mail para o endereço que aparece na sua tela Até a próxima! Tchau!